Olá rapaziada, tudo bem? De aqui fala Big Mac Estamos de volta Para mais um vídeo Mais um vlog Isto é assim uma espécie de parte 2 Do último vlog que eu fiz Em que eu falei um bocadinho sobre o futuro do canal Eu disse que estava A tentar gerir o meu tempo E decidi voltar a fazer em formato vlog Porque penso que chega a mais gente E o feedback Até foi fixe, não sei Neste momento tem quase 900 likes Portanto, isso é bastante bom Obrigado a todos, já agora Aproveito para agradecer o feedback E pronto Portanto, eu já tive Uma semana e um bocadinho De aulas Já pude experimentar mais ou menos Como é que vai ser o meu semestre Até dezembro Depois época de exames Nessa altura Já tenho mais tempo Apesar de tudo Apesar de ter que Acabar alguns projetos Se calhar Ou estudar para alguns exames Mas pronto Eu já estive então A gerir um bocado do meu tempo A tentar pensar Como é que será O futuro do canal E pessoal É complicado Isto vai ser complicado Mas Eu Ontem Pus no facebook Ontem Quando estou a gravar este vídeo Vocês devem estar a ver este vídeo Para aí Dia 17 Acho que sim Mas pronto Ontem eu pus no facebook Assim o meu plano Assim para o canal Novas séries De quantos vídeos por semana E o feedback foi bom Porque pronto Eu Nesse plano Eu pus lá Minecraft com o Big Mac 2 Mas Pronto Lá está Eu ainda Ainda não tenho a certeza Pessoal Eu tenho muito medo De começar Minecraft com o Big Mac 2 Pelo simples facto Que O pessoal Tem tantas expectativas Dessa série Que É quase impossível Agradar O pessoal Se calhar A maioria das pessoas Que via essa série E que adorou Agora já não gosta Tanto de Minecraft Mas Pronto No entanto Vai ver a série E vai ficar um bocado desiludido Porque também já não gosta Tanto de Minecraft Eu não sei pessoal Eu não sei Eu tenho muito medo Tenho muito medo De começar essa série Porque eu não quero Que seja Uma série daquelas Em que Eu simplesmente Tenho de desistir Porque Há muito mau feedback Não sei Não sei Ou eu simplesmente Não me sinto preparado Para Para avançar Num projeto desses Digamos assim Eu já tenho projetos Suficientes na faculdade Mas pronto Minecraft com o Big Mac 2 Ainda tenho de pensar nisso Ainda tenho de pensar nisso Mas se acontecer Será uma série Que irá durar Pelo menos assim Um ano É esse o meu plano Um Dois vídeos por semana No máximo Mas de resto Tenho outros planos Também Eu gostava de Bem Em primeiro lugar Posso dizer o que é que vai continuar Quase sem Sem dúvida alguma Que é Outras séries de Minecraft Gostava de Quero continuar com Protect the President Que é uma série Que o Ari começou E Eu adoro aquele modo de jogo Propos para o Ari E Sou capaz também de Ir fazendo assim Outras séries randoms De Minecraft Tipo Segredo do Arco-íris De vez em quando Episódios de Survival Games Talvez um novo UHC Ultra hardcore Pronto É isso Provavelmente vai continuar Durante Durante os meses E durante o ano Mas isso é algo Que sempre Sempre esteve presente Pronto Que mais Deixa cá ver aqui Sims 4 Sims 4 é algo Que eu quero mesmo começar Quero mesmo fazer Uma série Pelo menos Assim Dois vídeos por semana Um Dois Vídeos por semana Um no mínimo Dois no máximo E Pronto Que é algo Que Está-me a apetecer Imenso A jogar E É simples Essa razão Ok Mais Que mais é que eu vos posso dizer Pokémon Trading Card Game Também vou continuar Vocês devem ter visto O meu unboxing Dia 15 Que é quando eu estou a gravar este vídeo Estou neste momento a fazer render Desse vídeo O meu unboxing Da Elite Trainer Box Se vocês gostam de Pokémon Trading Card Game Têm de ver isso É um dos melhores unboxings do canal E E pronto Vou continuar essa série Na boa Também a jogar online Como tenho feito Essa série Apesar de não ter De eu não fazer Muitos episódios Vai continuar Porque é algo que eu gosto E enquanto eu continuar A jogar Pokémon Trading Card Game Isso deverá continuar a aparecer Que mais? Pronto Acho que Tirando isso Há a hipótese De eu começar Uma série de FIFA 15 Ultimate Team Eu no meu plano no Facebook Tinha lá FIFA 15 normal Assim em que eu Iria fazer os jogos Iguais aos do Sporting Pronto O Sporting Jogou contra o Belenenses Eu Depois gravava um jogo Contra o meu irmão Por exemplo Sporting vs Belenenses Mas Ao que parece O pessoal Prefere mesmo Ultimate Team Um avião Está neste momento A chover lá fora Random Fact E Pronto Mas ao que parece O pessoal Prefere mesmo FIFA Ultimate Team Portanto Se eu arranjar o FIFA 15 E se eu fizer uma série Será Sem dúvida O do Ultimate Team Mas Isso também será um bocado Modo de aprendizagem Porque eu não sou lá Muito bom a jogar FIFA Não tenho conhecimentos De futebol De jogadores Tudo mais E também não sou Em termos de skill O melhor Mas pronto Já posso olhar mais Para a câmera Eu estava sempre A olhar um bocado Para baixo Para ver o plano Pronto Esses são Digamos Os meus planos Em termos de séries Não é Mas Em termos De De ser Completamente Possível Ainda é Um bocado Complicado Por isso é que Eu ainda não tenho Certeza absoluta De nenhuma Destas coisas Só mesmo A única coisa Aqui neste plano Que é praticamente Certo É essas séries Tipo Protect A President E assim Porque O pessoal Anda a jogar Imenso E eu adoro Adoro esse modo De jogo E algo Que se faz Rapidamente Assim por exemplo Um sábado Grava-se à noite Com umas pessoas Mas pronto Tirando isso Eu gostava De ter mais coisas No canal Por isso é que Sims 4 Minecraft com Big Mac 2 FIFA 15 Ultimate Team E Pokémon E Pokémon Trading Card Game Esses são Os planos Agora Se todos vão Ser concretizados Ou não Depende muito De como eu conseguir Ainda gerir o meu tempo Ainda estou a ver Pessoal Ainda estou a ver É assim Eu acho Que o que eu vou fazer É Eu vou ter Dois anos Assim leves Na faculdade Leves como quem diz Não é Que o meu horário É muito mal É muito mal Mesmo Eu entro Às 8 Hoje Hoje O meu horário foi assim Hoje é a segunda O meu horário é Entro às 9h30 Ou seja Tenho de acordar Às 7h da manhã E Depois Tenho uma aula Às 9h30 E a minha próxima aula É quando? É às 5h da tarde Ou seja Eu saio às 10h30 Tenho um intervalo De 6h30 E basicamente é isto Eu terça Tenho um intervalo De 5h Segunda Tenho um intervalo De 6h30 Quinta Tenho um intervalo De 5h E quarta Tenho aulas o dia todo Das 8h às 18h Basicamente Com um pequeno intervalinho Isto está muito Difícil pessoal Porque é assim O meu Único A minha única solução É talvez Gravar Durante estes intervalos Neste momento eu voltei Voltei da faculdade Há bocado Tive a minha aula Às 9h da manhã E agora só volto A ter às 5h da tarde Neste momento são É praticamente 1h da tarde Eu vou almoçar daqui a nada Não que isso interesse muito Mas pronto Adiante Este vlog já está A ficar um bocado Longo Eu não queria Alongar muito mais Acho que já disse Tudo o que tinha a dizer Só um pequeno update Do meu queijo Já não tenho penso Como podem ver Até vos posso mostrar Espera aí Pronto Daqui não se vê bem Já estava a falar Para a câmera E Porque pronto Isto foi assim Um corte Nem parece muito grande Nem parece muito grande Eu sei Mas Aliás Os pontos Até ficaram Super apertados Por isso é que tem Assim Uns pontinhos vermelhos Isso Na verdade Eu deitei sangue Depois de tirar os pontos Mas foi porque Eles estavam muito apertados Mas a sequiatria Já está boa Isso é que interessa E Outra coisa Vejam Um vlog Que o Riki fez Eu vou se calhar Deixar na descrição O link Eu participei Eu estive com o Riki Para quem não conhece O Riki É um Youtuber Que tem participado Assim Em algumas séries Comigo Tipo Protect the President Estou sempre Para dizer isso E Ultra hardcore survival Eu fiz a minha Segunda temporada Com ele Vocês devem Se vocês acompanham O canal De certeza Que se lembram dele Mas pronto Eu fiz um Um mini vlog Com ele Encontrámos-nos No parque Das nações No vasto da gama Adiante Que mais Que mais é que vos posso dizer Acho que não há nada Acho que era isso Fica então concluído Os planos para o canal Em relação ao especial De 40 capas É assim Yeah Eu vou fazer Eu vou fazer Provavelmente Só daqui a Uma semana Daqui a uma semana Talvez no fim de semana Deixa cá ver aqui o relógio No fim de semana De 20 a 21 Ou talvez no outro Talvez Não sei Não No dia 20 Eu tento pôr O especial É isso No dia 20 Eu tento pôr o especial Mas a cena do especial É que Pronto Eu vou Vou falar de algumas coisas Ou seja Não vai ser propriamente Só um vídeo Não é Vão ser vários eventos Mais ou menos Só várias coisas Pronto E que se vão prolongar Ao longo dessa semana Talvez Mas é isso Espero que tenham gostado Vejo-vos no próximo vídeo E fiquem super 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 bem Tchau Tchau